Música Olá pessoal, eu sou a Isa E eu sou o Léo E juntos somos Vidas Sem Trilhos E hoje a gente veio aqui fazer um super convite Muito especial pra vocês Pra vocês e pra muita gente Pra todo mundo Que é o segundo Encontro Solidário Que vai ter Batalha dos Influencers Aqui de Catanduva e Região Que é um evento especial Feito pra arrecadar alimentos e roupas Pras pessoas que estão em situação de rua Que estão necessitadas Aqui de Catanduva e Região Sim, o evento vai ser amanhã Vai ter a parte presencial Então se você é de Catanduva e você quer participar Você pode ir comprando convites Vai ser um jantar super especial Com música ao vivo E comida à vontade Esses ingressos vão ser todos revertidos Pra essas instituições E além disso Vai estar rolando Já está rolando A Batalha dos Influencers Onde foi convocado Todos os Os Influencers aqui de Catanduva Pra uma corrida E No sentido de que Quem conseguisse mais arrecadações Iria Ganhar o pódio Então vai ter essa premiação lá no dia Vocês estão super convidados A live vai ser transmitida pelo nosso canal Amanhã então Às 8 horas da noite Vocês vão conseguir acompanhar Tudo que vai acontecer lá de pertinho Conhecer um pouco mais o pessoal Que participa Desses projetos sociais E também prestigiar Esse tipo de trabalho Que é super importante E que a gente sempre está conversando Falando sobre isso E apoiando muito Se você não puder comparecer presencialmente Vai ser disponibilizado Um link Um QR Code Pra você poder fazer Sua doação À distância mesmo Sim Vai tudo pra essas famílias Pra essas instituições Exatamente Então durante a live Se você quiser ajudar também Vai ter esse Esse QR Code E aí você vai poder fazer A doação que você sentir aí Que você puder É Ajudar Beleza? A gente conta muito Com todos vocês E outra Forma de ajudar É você divulgando Esse evento Junto com a gente Então se você puder Compartilhar esse vídeo Compartilhar o link E convidar Todo mundo Que você conhece Que acha que vai Se interessar também Vai ter muita música De muito boa qualidade Manda Convida Que você vai estar ajudando Bastante também Vai passar lá no canal Não esquece Às 8h da manhã Isso 8h da manhã 8h da noite Amanhã A gente se encontra lá Beleza? Até mais Fechou Agora conheça um pouquinho Mais sobre o evento Aqui no vídeo Fica aí Até Duas entidades Muito baixas Por isso Criamos um evento Solidário único Com uma transmissão De live profissional E a participação De influenciadores De Catanduva Para juntos Ajudá-los nessa luta E contará Com dois shows Incríveis Com grandes artistas Regionais da MPB Se apresentando Através de um canal De YouTube De profissionais Tudo isso Está sendo preparado Para conseguirmos Arrecadar a maior Quantidade de alimentos Possível Para juntos Lutarmos por uma Catanduva sem fome Nesse Natal Nos ajude a ajudar A Prateleira Solidária Catanduva E o Marmitas Manhã-si Nesse fim de ano Seja um patrocinador Doando alimentos Essa luta É contra a fome